oi olá agora são meio dia e 35 da sexta-feira dia 2 de novembro e eu tô no meu horário de almoço e sempre que eu posso sempre assim que está um dia agradável assim deixa eu parar pra poder falar aí eu ando um pouco olha eu vou mostrar pra vocês tem uma plantação de maçã aliás tem várias plantações de maçã e daí tem umas casinhas bonitinhas que as folhas estão todas vermelhinhas pra onde eu vou pra que lado eu vou isso daqui é marmelo essas frutas aqui de fora acredito eu que é marmelo em português sim eu realmente acredito é carinho se eu estiver errada por favor alguém me corrija é e aqui tem mais maçã é um ringo batacê plantação de maçã ali tem kiko kiko saiteru tem kiko eu não sei como falar kiko em português mas tem tá florido floresceu florido floresceu sei lá já não sei mas é kiko saiteru um apartamento e é comum vocês verem essa cena aqui que são roupas penduradas é bem engraçado né no brasil não tem eu acho isso né porque aparecendo um curticinho mas é que é bem comum ali tem mais kiko kiko amarelo eu não sei realmente como falar kiko em português que aprendi o nome de várias flores aqui no pão porque eu não não sei não sabia de nome de flores e algumas flores eu vim conhecer aqui então eu eu não sei tem muitas coisas que eu sei apenas em japonês e não sei em português mais serinho batacê a tira a gente vai ver o que mais que eu posso mostrar casas 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 as casas do japão são bem grandes e dá pra perceber que não tem cerca elas realmente são bem grandes mora uma família inteira tipo mora a kawaii eu já vou terminar o que eu tava falando é rosa rosa vermelha as casas são grandes porque moram assim o avô avó a mata rosa mata rosa de anai nossa pelo amor de deus foi difícil de novo rosa mais uma vez rosa e moram assim a família tipo voa avó aí a mãe o pai uso o filho que é casado e mais os netos então na verdade é os bisavós os avós os pais e os netos sim os pais é até para entender acho que eu falei errado mas é assim os avós daí o casal de por exemplo 60 os avós já tem uns 80 o casal de 60 daí os filhos de 40 que tem os seus filhos de 20 e poucos e mais os seus netos de um dois anos mas assim geralmente é uma família onda assim que mora tudo junto e é não tem cerca é comum não ter cerca porque a cerca é muito muito cara normalmente não tem esse costume né eles colocam as cercas de planta assim em alguns pedaços e olha a entradinha dos jardins eu amo 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 ficar olhando as casinhas eu acho tão bonitinho tão fofinho a essa casa provavelmente tem alguém que usa a cadeira de rodas porque dá pra vocês verem que tem uma rampa pra quem usa cadeira de rodas deficiente físico a e aqui tem uma ruim que vai para casa do fundo que normalmente terreno assim esse jardim é bem fofo isso é um espelho para na hora que a pessoa tiver saindo do estacionamento ela poder ver né o carro que tá vindo e pode poder a poder o que tomar cuidado eu tô lendo ali tipo tome cuidado tu e e daí eu fico confusa meu deus tá difícil tá difícil pra mim viu tá difícil tá difícil ali tem um pé de momidi deixa só me cuidar com a rua aqui é um salão de cabeleireiros olha balhar tem uma avenida que eu não gosto muito de avenidas eu gosto mais de ruínas tranquilas e as folhas estão assim eu gosto eu jamais nossa jamais gostaria de morar numa avenida não eu não gostaria de morar numa avenida mesmo eu não gosto de avenidas eu gosto de morar em vilinhas em lugarzinhos assim fofinhos a vem um ciclista e vocês conseguem ver aquela árvore amarela bem linda então é então eu vou aqui são cartazes de política geralmente não tem muito carro e também não tem carro a falando assim é muito muito pouco tipo se pode contar um por dia o que é bem legal né diferente do brasil bem legal essa parte ai o voto aqui não é vou mostrar o bueiro o voto aqui não é obrigatório sim tcharam a tampa do bueiro tá kawaii deixou tá escrito sakura tzu tzu ji que é azaleia e sakura que é sakura flor de cerejeira olhamала e olham mala aqui tem um banho né ficando frio aqui eu só estou aqui com frio ó musuke sente o funk aí ficava fechado ah olha o apoio bom aí olha macetado salãozinho bem bonitinho com frio pratique com frio Spiritus aqui também dá Zenãoiser na rua, então tome cuidado! Não sei, talvez eu esteja boba hoje, porque esses últimos dias eu estou bem boba, porque eu estou feliz, e quando eu fico feliz alguns de vocês sabem que eu fico boba. Olha, tem um sapatinho de gnomo, lá na porta, mas vocês não vão conseguir ver porque eu passei do ângulo, mas era lindo. Cura, 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 cura. Acho que é uma coisa assim, que fala gnomo. É, cura, cura. Tem um sotaquezinho meio kawaii. Adisai, tem um pé de hortência ali, que chama Adisai. Eu gosto muito de... Ah, aspara, aspara noki. Eu tenho um pé de aspargo também. Aqui, essa aqui é a casinha que vocês viram. Né, que eu passei por aqui agorinha. Eu estou apenas voltando. E... Ahm... Eu estou voltando no caminho. E é isso. Desculpa, eu fico balançando a câmera. Mas é normalmente isso que eu faço quando eu estou no meu intervalo da escola. Eu converso um pouco com as pessoas também. Porque daí a gente pode conversar outros assuntos, que não... Outros assuntos, né? Que durante o DIGO eu não pode conversar. E... DIGO e TIGO, né? Não pode conversar. E... Daí, assim, na hora do almoço, ou a gente vai todo mundo lá para o lago almoçar juntos. Ou a gente colocou as mesas todas no meio da sala e comeu juntos. Os alunos. São dez alunos. Quatro homens, seis mulheres. E daí a gente conversa. Depois a gente... Cada um vai fazer o que quer fazer. E eles estão jogando um jogo lá, os homens. Algumas das mulheres... Uma delas foi na sua casa. Duas delas estão dentro dos seus carros. E duas delas foram comprar café. E... Enquanto isso, eu estava escovando os dentes. Daí depois eu peguei a câmera e vim andar aqui porque eu queria filmar. E, tipo, eu não ia chamar ninguém para vir comigo. Senão eu ia ser meio estranho. Eu ia ficar falando português e a pessoa não ia entender nada. Então, eu vim sozinha. Por isso. E... Eu gosto de caminhar. E é isso, então. Beijo, mãe. Beijo, Andy. Beijo, papai. Beijo, meninas e meninos. Obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouco das redondezas da minha escola. E até o próximo vídeo. Bye, bye.